Estou até agora impressionado com a seleção que a equipe conseguiu. Nossa, são muitos tremos, né? Mais um real. Esse eu ganho, eu tenho certeza. Consegui o idiota que me contratou. Parece que eu sou boníssimo, eu gosto de acreditar. Eu sou a nova blu. Você é a cota hétero, Luan? Eu sou, eu sou. E a cota calvo também, que eu sinto que está faltando os calvos aí. Eu sou a Duda Meneghetti, eu tenho 31 anos, faço muitas coisas. Sou atriz, dubladora, roteirista, depressiva, gostosa. Eu falo sobre filmes, séries e livros com foco em protagonismo feminino e narrativas LGBTQ. Ano passado, no final de 2023, eu fui a grande vencedora do TikTok Awards na categoria hashtag TikTok me fez assistir. Atualmente eu moro com a minha esposa, Ariel. Amor, te amo. E os nossos três cachorros, que é o Frederico, o Jorginho e a Paçoca. E o muito importante é que eu sou virginiana, com ascendente em escorpião e lua em peixes. E eu peço encarecidamente que vocês foquem na lua em peixes. Obrigada. Um apelo, né? O meu sonho é ter um bicho de estimação chamado Paçoca, sabia? Nossa, foi o nosso sonho. É o meu sonho, é o nosso sonho. Ele é tão linda, gente. Ela parece uma raposinha. Que gracinha. Duda, antes da gente falar, deixa eu te pedir um segundo... Tem um texto ali no TP e a gente vai pedir pra você ler ele em 30 segundos. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi Killer Scope, de Serasa de uma quarentice. A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música. Com mais de 20 Grams e 31 milhões de discos vendidos. Olha... Olha, Duda, você venceu o TikTok Awards, você já trampa com isso. O que falta, assim? O que você acha que a DiaTV te traz de novo? Falta trabalhar com a DiaTV. Deu tudo certo, assim. Eles foram também super receptivos e... Rolou uma conversa, assim. Acho que foi uma troca bacana. Adorei! Vocês estão ferrados, tá? Nossa, gente! Olha, não vou desistir nada aqui não, viu, gente? Ela tá muito pronta. Ela tá muito pronta. Já fez coisa ao vivo. Caraca! Apresentar um palco não é fácil, né? E pelo jeito foi a primeira vez, mas se virou bem. Fez acontecer. Eu vejo ela muito pronta, amigo. E o recorte público que ela também falou é muito legal pra gente. Tem tudo a ver com a gente também. E ela fala de um jeito que me toca, assim. Ela consegue falar sobre qualquer coisa. Vamos receber Maicon. Cheiro de rio! E eu não esperava menos do seu look, né? Que bom que você gostou, amiga. Não esperava menos. Eu achei que tem um mamilo, você viu? Mas a gente tá discreto aqui, ó. Eu já amei seu look, amigo. Tem que entregar, né? Entregar bem pra entregar sempre. É isso aí. É o lema da Bielo também. Ai, o look. Mora querida. Amei a gravata. Ai, amei o look. Muito chique. O cara da meu bridge, né? Ai, sim, amiga. Uma ref. Já trouxe referências aqui. Ai, amei sua calça com os chihuahuas. Eu amei. Ai, que nervoso. Que legal. Amigo, quantas coisas já passamos juntos, não é? Pois é, menino. E agora eu tô vivendo uma pela primeira vez na minha vida. De participar de um reality. Olha que legal. Eu sou Michael Santini. Eu tenho 38 anos. Eu sou ator, apresentador, criador de conteúdo, produtor. É, tá aqui hoje é muito especial. É um desafio. Eu amo a Dia TV. Eu conheço muitos criadores que estão aqui. Eu tô me sentindo uma miss americana, sabe? Aquela que eu tô vendo programinha, assim. A diferença é que eu tenho quase 40 anos, assim. Mas eu tô feliz. Eu tô muito divertido. Eu espero que vocês gostem da minha participação, porque eu quero tirar o máximo daqui. Eu quero me divertir, de verdade. Não sei se eu falei isso no meu vídeo de inscrição, mas a primeira vez que eu vim aqui nessa sede nova, porque eu entrei e falei, gente, aquela cortina de veludo. Aquilo já é puxa, eu falei, gente, eu tô no teatro. Eu senti a Fernanda Montenegro perto de mim ali, sabe? Então não tem porquê eu não querer trabalhar aqui. O mais próximo da Fernanda Montenegro aqui é a Lorelay Fox, né? Mas o que deu esse estalo também de voltar com esse gás, amigo? Amigo, muita terapia. Uma hora a gente tem que sair do fundo do poço, né? Uma hora os remedinhos têm que fazer efeito. Não há burnout, depressão, ansiedade que dure pro tempo, pra vida toda. Se a gente busca ajuda, se a gente busca tratamento, se a gente busca se reerguer. E como eu disse, é o que eu gosto de fazer, assim, sabe? É o que realmente não só paga as minhas contas, mas o que me traz alegria. Que me traz vontade de continuar aqui. Na minha cabeça eu quero me divertir, eu quero tirar tudo que eu puder tirar de bom dessa experiência. Aproveitar todas as oportunidades, abrir novas portas, conhecer gente nova e viver isso intensamente. Pode subir, Marina. Eu sou jornalista de formação, mas desde muito nova eu sou simplesmente apaixonada por arte, por teatro. Eu fiz dez anos de teatro musical, eu canto, danço, sapateio, fiz arte circense. Então, a minha real paixão é estar em frente à câmera, é estar atuando, é estar cantando e estar entretendo as pessoas. Vamos receber aqui agora, Duda. Eu adoro animais, eu adoro esportes, gosto de jogar Valorante. Eu tenho um time, eu sou capitã de um time de cinco meninas. E a gente se diverte jogando videogame, é um dos sonhos. Eu tenho uma outra paixão também, que apesar da cara de loiro odonto, eu sou apaixonada por games. Então, há mais ou menos um ano, eu gravo conteúdo para as minhas redes sociais. E eu sou embaixadora de um time de LOL, então é com isso que eu me apaixono, é com isso que eu gosto de fazer. E trazer um pouquinho de conteúdo sobre isso. Legal, no tempo. Uma gamer, uma gamer. Gente, eu já fui repórter de rua, cerimonialista. Legal, cara. Pau pra toda obra, né, Duda? Com 21 anos só, mas estamos aí. É assim que começa, amiga, arrasou. Muito bem, obrigado, Duda, e boa sorte. Obrigada. Parabéns, Duda. Oi, tudo bom? Meu nome é Erika Jimenez, mais conhecida como Eri, eu afro-k-poper na internet. Eu gosto de cultura pop do leste asiático, gosto de boys love, um belo karaokê pra entregar o show dela, já que minha mãe não me fez a filha da Beyoncé. Eu sou formada em jornalismo e produção audiovisual. Sou formada como maquiadora, agora há pouco tempo eu me formei como cabeleireira, mas de fato o que eu gosto de fazer é o YouTube, é a produção de conteúdo. E eu acho que é basicamente isso, nossa, olha como ela entregou na metade do tempo. É, amiga. Assim, pelo dela. O que você gosta de fazer? O que você quer aproveitar mais? Gente, eu já fui mais legal quando era mais jovem, né? Ah, o que você gosta de fazer? É, cai na minha casa hoje. Eu tava nervosa antes de entrar, mas entrar é o que eu gosto de fazer, então foi super gostoso. Estamos ao vivo, diretamente da Dia TV, pra anunciar que a Beyoncé acabou de confirmar sua vinda pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destney's Child foi... Chilis... Chiliscope da Serra. Chilo... Oh! Chiliscope? Tá uma pegadinha ali do nome difícil. Aquilo ali foi esculaço, né? Eu só li naquela pegadinha que colocaram, naquela palavra meio complicada. Mas eu me saio bem lendo as coisas, assim, a entonação, eu acho que foi bem. Gostei bastante, mas ela tava bem nervosa, séria. Acho ela bem determinada no objetivo, assim. Ela quer muito fazer isso, mas não vai criar... É, e às vezes uma oportunidade fixa, como a que tá oferecendo, é o que precisa pra engatar de vez. Pra dar um incentivo. Sabe que sozinho, às vezes é muito difícil, né? Eu gostei. Eu gostei muito dela também. Eu gostei, a gente já gravou um podcast com ela um tempo atrás e ela realmente manja muito desses assuntos, assim, sabe? Fala muito bem. Fala muito bem, gostei bastante dela. É, no começo eu achei ela mais assim, acho que ela poderia... o tempo, por exemplo. É, ela não aproveitou o tempo todo. Acho que ela poderia ter falado mais coisas sobre ela, mas acho que depois foi crescendo. Mas eu já conheço ela como comunicadora, ela manja, sabe? Ela é muito boa mesmo. Meu Deus! Tinha tão feio assim, amiga? Tô passada, não acredito. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Eu sou a Madhu Possato. Eu sou atriz. Hoje eu trabalho fazendo conteúdo na internet, falo sobre marketing. Sou a mãe das influenciadoras. Falo no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Fala mais, tá? Tem mais tempo. Você ainda tem mais tempo. Não, tem mais tempo. Vamos lá. Sei lá. Eu sou uma mulher LGBT. E eu me descobri como uma pessoa LGBT quando eu fiz um Twitter, um fã clube pra Lady Gaga, nos tempos primórdios, no início da minha adolescência. E aí eu descobri que gays existiam. Na verdade, foi basicamente só o que eu encontrei por lá. Ana, qual programa da Dia TV você mais gosta? Eu tive uma depressão. Estamos ao vivo diretamente da Dia TV pra anunciar que Beyoncé acaba de confirmar sua vinda pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Child. Eu não tô com violenta. Pode subir, PJ. Como é que cês tão? Oi, PJ. Tudo bem? E você, amigo? Melhor agora. Você na TV e eu com você. Dia TV. Olha! Já tem até a chamada aí. É uma coisa bem rádio, né? Tem um bordão, né? O que a gente vem daí? Então você chegou a trabalhar no rádio? Cheguei, mas não foi rádio oficial. Trabalhei em rádio pirata. Mentira! Você fazia sua rádio? Não! Eu consegui o idiota que me contratou. Tô caçando outro. É porque... PJ. Não, é quase 5 horas da manhã. Peraí, só pra saber uma coisa aqui. Antes, pra gente não... Aham. Geralmente, pra trabalhar aqui, que hora que chega? 10. 10 horas? É. Eu adorei, cara. Porque eu saio 5 horas da manhã de casa pra pegar o metrô. 10 horas da manhã com um café desse eu faço de graça, viu? Adoro, adoro. É, não é todo dia que tem esse café aqui, não, sabe? Oi? O café não é todo dia que tem. Não é todo dia que tem? Não. Mas a bebida no bar ali tem, sabe? É. Ah! Eu tava vendo que tá rolando. Ah, cês tão me seduzindo. Eu já falei que eu amo vocês hoje? Ai, obrigado. PJ, por que a DioTV precisa de você? Porque eu preciso de vocês, porque eu preciso do público e vocês têm um negócio tão sensacional. Essa seleção que cês fizeram, não sei se pode falar, desculpa, vocês podem rodar pra caralho. E é isso que eu quero aqui, porque é de gente de você que eu preciso dessa audiência que a gente tem. A gente, putz, já tô me colocando aqui, né? Olha só. Uma garrafa, uma garrafa. É o xiste, é o xiste. Beyoncé acaba de confirmar sua vida pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi Chiloriscope da Serra. Marco Arrestice. O cara que fez isso não tem mãe. Bem comentou que pretende incorporar grandes sucessos da sua carreira como Crazy in Love, especificamente para o público brasileiro. Beyoncé, DioTV tá com você. Ele é dos bondões, hein, gente? Ele é, ele é. E precisa ter isso numa TV, né? Eu gosto de um bondão. Acho que precisa ter. Porque tem gente que é contra a vinheta, tem gente que é contra o bondão. Houve o que ele falou, precisa ter. Aqui a gente é a favor das vinhetas, das coisas assim. É, PJ, né? PJ também pode ser, né? Pode ser o PJ, é. Pode ser o que você quiser, meu amor. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte, tá bom? Obrigado, meu querido, prazer. Eu que agradeço. Aconteça o que aconteceu. Foi uma satisfação estar aqui com você. Prazer, querido. Ah, foi nosso, DJ. É lá, é lá, é lá. É pra lá. É lá. Não pode dar, então. Poxa. Ah, ele é da coitadinho. Ele é dar um tchauzinho. Ô, PJ, não. Dá um tchauzinho. Um abraço. Tchau. Valeu, PJ. Pô, ali que eu amo vocês. Você fala, pô, você acha que você vai passar, não vai passar? Eu sei que não tá na minha mão. Se falar que eu quero, amanhã eu tô aqui. Olha, gente. A gente tá sem figura. Eu não consigo explicar, mas eu consegui enxergar ele apesar de um programa, sabe? Ao lado da blogueirinha e da Vanessa Wolff. Nossa, eu ia conseguir, eu pagaria por mês. Figura. 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 Cara, que loucura. Eu tô até agora impressionado com a seleção que a equipe conseguiu, sabe? Nossa, é só um tremor, né? De um lugar pra um outro. É muito tremor. Muito bom. Pra onde iremos agora? Fala, pessoal. Eu sou o João Freire. Eu sou apresentador e ator. Eu sou do Rio de Janeiro. Sou o furacão do Rio de Janeiro. Sempre com muita energia, graças a Deus. Mas muita seriedade também. Eu sou escorpiano, eu trabalho como apresentador de vários, vários, vários eventos. Tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto no Brasil inteiro. Trabalho com produção de conteúdo já há um bom tempo. Também produzindo conteúdo pop. Várias entrevistas também. E é difícil, é diferente quando você tá aqui, ó. Sendo entrevistado. Porque quando você tá entrevistando é bovado. Geralmente eu tô no lugar dos entrevistados também. Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Eu venho, na verdade, de Niterói, né? Da zona norte de Niterói, do Fonseca. E eu sempre falo que o meu trabalho de comunicador, ele existe. Porque eu falo e existe uma responsabilidade muito grande ao falar. Mas principalmente porque vocês me escutam e como vocês estão fazendo agora. Então eu sou muito da troca. Eu faço teatro há 12 anos. Eu me formei em artes cênicas na Unirio. E é isso. Olha, cravou o tempo. Pá! É, do teatro, né, gente? Fila aliada aqui no cronômetro, viu? Estamos ao vivo diretamente da DiaTV pra anunciar que Beyoncé acaba de confirmar sua vinda pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Childs foi Chiloriscope, da Serra da Má Quarrentice. A Bey comentou que pretende incorporar grandes sucessos da sua carreira como Crazy in Love, especificamente pro público brasileiro. Olha! Cara, eu acho que foi a pessoa que passou pelo UTP, pela pegadinha da produção, melhor, hein? Gostei da vibe dele. Gente, eu gostei também. Eu achei que realmente tem bastante energia. Gostei da vibe dele. E acho que falta essa coisa de ir pra rua. Essa coisa do povão da rua. E pareceu que ele gosta, entendeu? Não, deixou muito claro que ele gosta muito. Deu pra sentir que ele é animado pra caramba. Mas acho que é isso que a gente precisa, né? De gente animada mesmo, né? Eu me chamo Liza Garibaldi. Tenho 40 anos, recém-feitos. Sou o Lucas Souza. Tenho 23 anos. Sempre tive claro que eu queria trabalhar com TV. Sou mãe do Caetano. Sou empreendedora. Atualmente eu tenho um canal no YouTube, onde o principal conteúdo é sobre reality. Sou ativista. Sou uma mulher lésbica. Ah, isso é muita coisa, gente. Nossa! Então, o lugar onde eu podia extravasar a minha criatividade, as coisas que eu queria fazer, sempre foi na internet. E eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu faço. Então, eu vou atrás das coisas e faço, sabe? E é isso. Eu me inscrevi e eu tô aqui. E tô aqui, na frente de vocês. Já me sentindo muito vencedora, assim. Tá nervosa, Geisa? Imagina! Tava um pouquinho nervoso, mas agora eu tô um pouco mais tranquilo. Passou. O que ele falou é o que eu esperava de ouvir de alguns, assim. Que às vezes faltava alguma coisinha. E ele falar que, pô, eu me viro fazendo, sabe? O meu, entendeu? Você produz da forma que der, entendeu? E é isso que ele faz. Eu achei. Mas eu gostei. Eu gostei. No começo não deu pra entender muito bem, né? Mas ela tem uma luz, assim. Ela é bem carismática. Ela tem uma simpatia. Oi, gente. Eu sou o Johnny. Eu sou ator. E sou bailarino também. E eu me apaixonei pela arte da apresentação. Quando eu pude ter a experiência de trabalhar com o Gugu. Na Record. E ouvi um conselho dele falando. Vai pra área da comunicação. De apresentar um programa. Porque você tem um carisma legal. E foi aí que eu falei. Acho que tem um novo caminho pra mim. Eu assisto os programas da Dia. E eu me vejo aqui dentro já. Então, é como se só precisasse dar oportunidade. E é isso que eu vim agarrar. Então, muito prazer. Esse sou eu. Olha! Sobrou vinte segundos. Eu libero os vinte segundos. Abre mão. Abre mão. O tempo aqui é muito precioso. Eu imagino. Mas se usar bem também o tempo que tem ali. É o que importa também. Se eu ficasse falando muito, talvez você fala demais. Não, imagina. Se o Gugu te abençoou, quem somos nós? Então. Uma benção do Gugu. Não me falta o emprego. Gente, é isso. Você é ator também, né? Eu sou. Eu sou ator. Dá pra sentir na entonação. Ai, que bom. É, emocionou. Estamos ao vivo diretamente da Dia TV pra anunciar que Beyoncé acaba de confirmar sua vinda pro Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Child foi Shiloh... 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 Coloridoscopos da Serra. Monsta Strixie? Eu não consigo ler, desculpa. Que cidadezinha. É, amigo, isso aí, ó... Você não achou que a produção ia colocar uma pegadinha? Achei, achei. Essa produção aqui... Achei que seria. E o que você faz na internet de conteúdo? Você é criador de conteúdo também? Sou, sou também. Eu crio mais conteúdo pro lado da moda, de lookinhos, look do dia e tudo mais. E às vezes faço umas chamadas de atenção pra galera, entendeu? Tipo, acorda, vai trabalhar. Ou acorda... Motivacional. Motivacional, entendeu? Pra galera sair da cama e viver um pouco. Você fala, assim, nervoso? Eu falo de uma forma calminha, sublime. E às vezes até coloca aí um espiritual pra dar aquela ajudada, né? Porque você sabe que o povo precisa de uma fé. E eu vim aqui pra falar mal e eu não tô conseguindo, gente. É, difícil. Nossa, tá difícil mesmo. É, eu vim aqui pra falar pra outra... Gente, ele mandou bem, tá? Ele é muito bom, super bem. Eu sinto que ele tem um jeito que o povo vai gostar dele. Muito prazer, meu nome é Maria Paula Santos. Mas meus amigos me chamam de MP, que é pra facilitar. Meu nome é Pujucã. Eu vim de Piquiri, uma cidade bem pequenininha no interior de Minas. Eu tenho 26 anos, eu venho de Manaus, do Amazonas. E eu venho com uma proposta diferente da Isabelle, do BBB, que é a secretária da Cultura. Eu vim com uma parada mais urbana, mais jovem, pra mostrar uma nova Amazônia pras pessoas. Legal. E é isso que eu vim fazer aqui. A minha vida sempre foi correr atrás dos desafios. Aí eu fui pro Rio, acreditando na arte. Eu sabia que não ia ser um rolê fácil. Mas foi isso que me fez sair de Piquiri pra ir pro Rio de Janeiro. Aí o circo me capturou. Eu fui pro circo. Aí com 18 anos, eu comecei a viajar o mundo de maneira muito inusitada, pra lugares que eu jamais imaginei. Eu amo sair, eu amo balada. Isso me define muito. Por isso que eu falo logo. Por isso que eu tenho essas tatuagens, esses piercings. Mas eu sei dar uma notícia com seriedade. Quando eu voltei na pandemia, pra Piquiri mais uma vez, eu achei que eu precisava de algo que me motivasse ainda mais, né? E aí foi quando eu me inscrevi pro No Limite. E aquela foi uma jornada muito intensa, que mudou muito a minha perspectiva de vida. Você já fez programa na Globo, é isso? Isso, exato. Se vocês quiserem ir lá, eu vou vender um pouquinho. Tem uma série lá no Globoplay, que é a Água e Manaus, que eu fiz. Que é mais ou menos essa parte do jornalismo ambiental. Chique, chique. Eu já tenho uma experiência aí com a produção. É. Eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória naquele programa, tudo que aconteceu na minha vida, e de lá pra cá, tudo muito intenso. Acabou o tempo ali. Acabou o tempo. Eu te revelo que eu nem fiquei olhando tanto pra lá. Foi no limite. Foi no limite, mesmo. Limite do limite. Ah, eu sou qualquer, sou do interior de Minas. Comecei no Rádio Moleque. E, enfim, já passei por muitos lugares há exatos dois anos. Estava aqui nessa Dia TV com o Luciano Huck numa reunião com o Rafa Gires. Loucura, loucura, loucura. Você tava nessa reunião, cara? Você vê que ele nem lembra de você. E faz exatamente dois anos. É por isso que eu sou qualquer, né? Vários por aqui, muito parecidos. Eu quero trazer muita música pra Dia TV. Minha primeira entrevista vai ser com ela. Marina Sena. Ó. Jogou, jogou, né? Blogueirinha, você tem que se contentar. Eu sou a nova blogueirinha. Não, bicho, não. Pera aí, que agora você colocou o negócio lá em cima. Você prometeu muita coisa. Então, por que qualquer? Eu fiquei curioso. Então, porque qualquer é como dia, né? Você chega em um lugar, tem qualquer calcia por R$9,99. Você pode estar qualquer dia, qualquer hora, me encontrando, qualquer nome de programa. É por isso. E um pouco de baixa autoestima também, né? Entendi. Sim, sim. A depressão também é. A depressão é isso. Então, estamos entre amigos, entendeu? É isso aí. Não fala lembrar. Mas a baixa autoestima é curioso. Porque, assim, você quer ser a blogueirinha, a nova blogueirinha. Mas aí é aposta, né? É tentar ser feliz, fingir ser feliz até ficar, sacou? Aquela coisa ali de você se forçar, pelo menos, a... A acreditar. A acreditar, né? Porque o resto não contribui, né? É uma das melhores mulheres premiadas da história da música. Com mais de 20 Grammys e 31 milhões de discos vendidos. Olha, voz de radialista. Vim, vim. Gente, aquela coisa meio baranga. Por isso, eu acho que está faltando um pouco de diversidade nessa DiaTV. Sinceramente, 2025... E aí você é um homem branco. Sim, eu acho que a gente tem que começar a investir no povo, entendeu? Pessoas que mexem com o jogo do bicho, revendedoras de cosméticos, entendeu? Manicure, pedicure. É, tudo isso a Lorelay Fox já faz. Do que você citou. A Lorelay já está ali. É, a Lorelay já entrega isso. É. É, tudo isso é com ela. Tá, beleza. Pois é. Não precisa saber, né? Uma coisa que eu estou trazendo é justamente isso. O povo comigo que está acostumado. Aquela pessoa que liga o rádio ali de manhã e fica... Oi, gente. Gente, ele tem embaixado em si. Ele está trazendo o povo com ele. Sim. Não tenho nada, mas traga o povo comigo. Tá bom, qualquer. Obrigado pela sua participação. Muito prazer. O microfone pegou todos os meus passos aqui, sapatejano. Com certeza. Mais um talento que venha oferecer para a DiaTV. Obrigado e boa sorte. Valeu, é nóis. Valeu. Valeu, é qualquer. É o nome é artista. É, mas é para provocar. Cara, eu achei ele muito mala. Mas isso é muito bom. Mas isso foi ótimo, entendeu? Eu achei ele engraçado. Não, eu achei mala. Mala sem alça, sabe? Aquele seu tio, sabe? É, mala, mala, mala. Mas eu gostei dele ser mala, entendeu? Isso que eu estou falando é uma coisa boa. Eu também achei. Eu gostei dele ser chato. Achei ele chato, sabe? É, mas eu também gostei. E assim, ele tem talento, ele é bom. Tem, tem, tem. Eu acho que ele ia ser bom de improviso no ao vivo, sabe? É, mas eu acho que ele num programa com muita gente dividindo a apresentação pode ser um problema. Pode atropelar um pouco, né? Vamos receber o Dumonis. Oi, Dulado. Como você está? Tudo bem? Tudo bom? Tem uma marcação aqui, ó, Dulado. Isso. Você vai cantar aqui a música pra gente. Vou cantar a Britney Spears. Ah, mas tudo bem. Arrasou. Pode cantar. Tô brincando. Vamos receber a Grazi. Olá, Grazi. Oi. Nos conhecemos já também. Sim. Me sentindo no Corrida, um pouco. Me inscrevi, inclusive. Eu falo nas minhas redes sociais sobre aceitação, sobre ser quem você é, sobre o seu corpo. Independente dos rótulos que a sociedade nos coloca, né? Como uma menina negra e periférica, eu cresci aprendendo que eu precisava estudar muito pra chegar em algum lugar na vida. E foi isso que eu fiz. Mas eu também sou sonhadora, então eu fiz um canal no YouTube. Meu canal começou a dar certo quando eu comecei a compartilhar meu processo de transição capilar por lá. Então eu falo sobre ser gostosa, sobre ser safada. E tá tudo bem também. Tá tudo bem também. E é sobre isso. A gente aceitar quem a gente é. Independente se você é safada ou não. Se você é... O que te falam sobre o que você é. E que você não é somente safada. Você é gostosa. Opa. Acabou o seu tempo agora. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. É, tudo bem. Mas é sobre ser safada. Eu entendi isso. É, é. E se não é safada, é gostosa. Se não é gostosa, é safada. Olha, travei um pouco no começo. Me perdi um no cronômetro ali. Hoje, inclusive, eu sou uma das representantes do Vozes Negras do YouTube aqui no Brasil. E estar na dia pra mim, estar aqui hoje, significa que pessoas como eu também podem chegar aqui. Ai, cara. E eu quero representar essas pessoas aqui também. Eu achei que eu ia chorar. Ai, eu também sou chorão, amiga. Tá tudo bem. Que linda. E é isso, gente. Obrigada. Que legal. Canceriana, tá? Ai, eu sou aquariano. Jurando que não ia chorar. Não, o Rafa é um aquariano mais chorão que existe, tá? Eles dois são dois chorões, tá? É, eu sou chorão, mas eu já assumo mesmo. Mas eu fiquei emocionado, porque eu... E outra, você arrasou nos 60 segundos. Você arrasou nos 60 segundos. Não, eu já te conheço, eu sei que você é muito boa. Você é muito boa no que você faz. Ai, gente. Somos ao vivo, diretamente da Dia TV. Pra anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar que é sua vinda pro Brasil no ano de 2015. No ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex-Destinous Child foi She Lost His Copy. Da Serra Marquerentinesse. A Xiloricopose. Meu Deus, que difícil essa cidade de falar. Serra da Manquarentice. Bey comentou que pretende incorporar grande sucesso da sua carreira como Crazy Love, especificamente para o público brasileiro. Nossa, infelizmente o Du se perdeu muito, né? Eu não sei se foi o nervosismo, mas acabou que não entregou tanto, né? Até a entonação também faltou, né? Acho que achei ele muito... Projetar um pouco mais a voz, né? Faltou mais uma personalidade de safada, entendeu? Ele ficou muito... Já que ele trouxe tanto a pauta da safada... Fala sobre ser gostosa, sobre ser safada, independente se você é safada ou não. E você não é somente safada, você é gostosa. O discurso dele boicotou ele, sabe? É, eu acho também. Cara, ela é muito boa, né? Eu adorei. Ela é muito boa e é... Óbvio que todos têm um pouco disso, mas eu vejo muita vontade nela. A gente sabe que não é só sobre estar aqui também, né? É sobre gostar muito do que a gente faz. E o poder dela, nesses 60 segundos de síntese, de conseguir colocar todo... Eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela também. E às vezes o carisma, cara, transpassa, por exemplo, o TP, né? Que não foi tudo isso. Ah, sim, não foi tão legal. Sim, sim, sim. Mas é aquilo que a gente fala, se você souber dar um jeito... É o jeito da pessoa. É. Foi muito legal. O TP, ela aprende depois. Vamos receber a Jennifer. Oi. Olha aí. A gente já gravou junto, hein? Nós já gravamos o Vim Juju. Porque vai que, né? Nós já gravamos o vídeo juntos. Oi, Edu. Oi, Fih. Oi, futuro chefe. Já tem que mentalizar, né, amigé? Tão jogando pro universo. É isso. Mas quem que eu olho agora é pra vocês, né? Então, você fica à vontade. Se você quer olhar pra gente, ou se você quer olhar pra câmera 4 ou pra câmera 5, fica à vontade. Vocês estão bonitos. Eu vou olhar pra você. Ela já chegou puxando o saco, né? É. Chique, chique. De que o rapa gosta. De que o rapa gosta. Ah, então vamos continuar. É, amiga. Bom, meu nome é Jennifer Prioli. Eu tenho 32 anos. Eu comecei lá no YouTube há uns 7, 8 anos. E eu parei de calcular um pouco, porque eu tenho evitado o Meltdown. E assim, eu comecei a ter um pouco mais de destaque. Aparecer um pouco mais agora na Twitch, fazendo reacts. E parece que eu sou boa nisso. Eu gosto de acreditar. Né? A fé é o que move montanhas. Jennifer, é o seguinte. Tem um TP ali, em cima da câmera 4. E você tem 30 segundos pra poder ler esse texto, ok? A Beyoncé acaba de confirmar a sua venda pro Brasil no ano de 2025. Vai guardando o dinheirinho aí. A única cidade confirmada pela ex-Destiny Childs foi... Chilorescope. Opa, não conheço. Da Serra da Má Quarentice. Bonito. Bem convidou que pretende incorporar grande sucesso da sua carreira, como Crazy in Love, especialmente para o público brasileiro. A cantora é hoje uma das mulheres mais premiadas da história da música, com mais de 20 Grammys e 31 milhões de discos vendidos. Vai perder isso daí? Duvido. Já mandou o Rodrigo apresentador assim como é todo. É referência, né? É uma finesse que a gente tem. É uma finesse, né? Gente, eu adorei, tá? Ela tem um react muito bom. E ela faz de um jeito que prende você. Eu sou suspeita também. Gosto muito da Jane, gosto do conteúdo dela. Eu gosto que ela tem um humor bem nosso, assim, bem escrachado, sabe? Ela fala sério também, se você for ver nas lives dela. Mas ela é muito divertida, ela é muito engraçada. Eu adorei, eu achei carisma puro, assim, tipo... Ela é divertida, ela é divertida. Mas eu acho que eu dei uma risadinha ali, que eu sou meio risonha, né? Eu sou meio boca aberta. Tomara que eles me interpretem mal. Oi, eu sou o Lipe. Desde criança, eu sempre gostei muito de escrever. E eu fui fazer artes cênicas por conta disso. Que foi quando eu descobri esse universo de roteiro, do cinema, que eu gosto muito. Vamos receber, então, Henry. Bem, na escola eu era aquele aluno que tinha boas notas, mas falava demais. Até eu descobri a minha válvula de escape, que foi o teatro. Eu atuei em diversas peças na minha adolescência. Além disso, eu sou escritor. Eu lancei meu primeiro livro de romance LGBT no ano passado. E foi super legal, fiquei muito feliz. Ah, não sei se vocês perceberam quando eu falei escola, mas eu sou do Rio de Janeiro. Fiz faculdade por lá também. Eu decidi investir na minha paixão pela comunicação, mas eu fui estudar publicidade. Além disso, eu amo música. Desde Taylor Swift, porque eu sou uma gay branca básica. Até Sorriso Maroto, porque eu vim do Meyers, eu sou no norte carioca, que tem que ter esse mix. Só que eu sentia que tava alguma coisa faltando. Então, em 2021, eu comecei a criar conteúdo. Usando suas palavras aí, ó. O que uma gay branca básica vai agregar na GTV? Por que eu coloquei isso no meu texto, gente? É que não é uma gay branca básica, é a gay branca básica. Nem todo mundo é o Leap. Só existe um Leap. Existem vários, na verdade, mas vocês entenderam. Já trabalhei cobrindo festival, pré-estreia, tenho um podcast também sobre esse assunto. Só que eu gostaria de avançar ainda mais. E eu sinto que essa é a minha etapa aqui de ter um programa na GTV. Então, prazer, eu sou o Henrique Cress. Certinho! Então, o que eu vou agregar pra vocês, eu acho que... Eu gosto muito de falar sobre coisas importantes, usando o humor. Mas você faz humor? Você brinca? Sim, eu sou super engraçado. É como eu conquisto os homens que eu pego. Realmente. Eu não consegui entender. Mas eu achei ele um querido, assim. Eu achei que ele se comunica legal, foi interessante. Só que ele tava pra fazer outro conteúdo, cara. É, e desde o começo ele falou de comunicar com o humor, falar com o humor. Mas em nenhum momento veio o humor, entendeu? E pegar boy com o humor. Que boys que são esses que ele tava pegando com esse humor, gente? Gente, na minha idade... Na idade dele, eu não sabia nem falar direito. O que eu gostei muito nele é que ele tem o rolê da criação de conteúdo, né? De fazer todas as fases da criação de conteúdo. E tudo, tudo, né? Você é a cota hétero, Luan? Eu sou, eu sou. E a cota calgo também. Ah! Eu sinto que tá faltando uns calgos aí. Mas tá um cavó paisano, né? Colocou uma toquinha. É. Eu não tô assumida, assim. Não, mentira. Eu sou bastante assumida. Uma hora você sai do armário. Tem informação aqui de que você acompanha a dia por causa da sua esposa. A minha esposa ama a blogueirinha. Amo, 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 amo a blogueirinha. Você, você não gosta tanto. Eu gosto muito também. Não, não. É que ele é o boy de tabela que assiste a tabela. Não, não. Ele coloca e ele fica ali, pô, queria comprar no futebol. Não, nossa, por que não. Eu gosto muito da blogueirinha também. Eu também adoraria ser humilhado por ela, não dividir com a blogueirinha. Ela é calma também, não sei se você sabe. Ela é. Ela é calma. Ela tem umas encradas. Ela tem uma cota, meu Deus. Agora que eu não passo nem a pau. Se você pudesse ter a oportunidade de... Putz, eu vou te dar uma hora na programação da Dia toda semana. O que você faria? Putz, eu adoraria bolar um programa de humor da hora, assim, sabe? Você se acha engraçado? Ah, um pouquinho, assim. Eu me acho. Tá. E pelo que eu vi da Dia também, pô, é um canal com muita abertura, eu vejo, né? Vocês falam o que vocês querem ali, então eu acho isso muito... Às vezes eu odeio demais. Às vezes eu odeio demais, amor. Eu tinha que dar uma segurada. Às vezes eu quero... Então, isso também me anima, pensar que eu vou estar num lugar onde... Pô, eu teria uma liberdade criativa, assim. Lógico que pra não meter o louco, mas... E é isso. Eu gosto muito de humor, eu gostaria muito de trabalhar com humor. Eu gosto de pensar o humor como uma ferramenta crítica, não como uma ferramenta de atacar as pessoas, de depreciar as pessoas. Então, seria pra mim um sonho, com certeza, conseguir bolar alguma coisa nesse sentido. Muito legal. Gente, adorei. Nossa, eu adorei ele também. E é irônico a gente pensar que, assim, é um hétero. É, eu adorei. E a gente não tem um hétero. Achei ele muito bom. Achei ele muito bom também. Gosto dessa veia do humor que ele pode trazer, assim, né? E eu não achei, tipo, humor hétero. Eu achei forçado. Achei na medida certa, apesar de a gente não ter visto ainda muito do humor. Mas eu achei ele um cara gente finíssima, assim. Eu gostei também. Eu também gostei. É o tipo de pessoa, sei lá, que você... Imagina que se você se daria bem, se trabalhasse com. Sim. E também é importante, de certo modo, aqui, né? Ele parece ser fácil de se lidar. Ninguém precisaria ir no RH denunciar, sabe? Isso. Exato. Pode subir Pandora. Já tô nervoso só de estar aqui. Imagina! Eu tô em casa. Mas como a Caja com Pandora existe, tá? O meu canal no YouTube, Caja com Pandora. Trago aqui pra vocês muita alegria, um pouco da Pandora Brasil, tá? Sou cearense, Pandora Brasil. Se vai ganhar, se não vai, se tem prêmio, não importa. O importante é que eu venci. Gente, cheguei do Ceará, vim... Pandora, a gente tem um teste de TP. O TP vai passar ali e você tem que ler ele. Valendo! Apresentadora, estamos ao vivo diretamente da Diaz para anunciar que a Beyoncé acaba de confirmar a sua vida para o Brasil no ano de 2025. A única cidade confirmada pela ex Destit Schultz, eu no inglês maravilhoso, é a Citrus Floribus da Serra da Macaradice. Legal, Pandora. Obrigado. Eu que agradeço. Fala que você é lindo. Eu fico lá só dando uns haters positivos. Amo vocês dois. Mais um reali, Tchentina. Mais um reali. Esse eu ganho, tenho certeza absoluta. Olá. Olá, olá. Boa noite. Como você tá? Boa, melhor agora. Olá a todos, eu sou Tina Calamba, angolana. Eu acho que fiz vários realis, ganhei alguns, perdi outros, mas nunca estive tão perto desse lugar que ia estar à frente das câmeras. Estudei e me dediquei bastante. Sou astróloga, cartomante, taróloga, oraculista em resumo. Sou apresentadora também, tenho um reality no Prime Video com a Ingrid Guimarães, que é o Métimo Nas Estrelas. É uma realização muito grande também, porque a Dia TV traz o que eu prezo com a questão da inclusão, diferença, e que algumas emissórias tradicionais não estão muito abertas a se curvar. E eu quero fazer parte desse movimento que tá crescendo bastante. E eu tenho certeza que tudo que eu tenho de experiência com vida, seja em Angola, meu conhecimento, vai agregar de alguma forma. E eu quero muito aprender com vocês. E vocês do outro lado, claro, vão estar acompanhando tudo isso. Ai, que legal. Chique. Eu participei recentemente, né, com o Big Brother. Logicamente, eu falei, agora vai rolar uma oportunidade de TV, tá pertinho, agora vai, né. Eu bebi 23, eu sou de 3 de junho, né, dobro de... Número 3, o que que aconteceu? Às vezes o 3 que a gente espera não é o 3 que a gente precisa, porque é de ser eliminado. E sou DJ, nas horas vagas eu toco ali como hobby, crio conteúdo pra internet, amo entretenimento. E tô aqui pra ver se eu garanto a minha vaga, meu espacinho aqui no Dia TV, né, que eu consumo muito. Você tem muito esse conteúdo holístico, né, assim. Mas você também quer experimentar novas coisas? É exatamente isso que eu quero. Exatamente, porque eu amo conteúdo holístico, porque é minha especialidade. Trabalho com isso, atendo, amo tudo que eu faço. Mas eu também amo entretenimento. A única cidade confirmada pela Edestina Child foi Charlotte Copp, da Serra da Montikerreite. Chiloriscope da Serra da... O que que é isso? Chiloriscope da Serra da... Maquaretice. Sangue de Cristo, né? Perdão. Marraquense. É isso. Agora que foi, tô um pouquinho mais... Mas eu amei, gostei. E vocês, o que vocês acharam? Não pode falar agora, né? Gente, ela é muito boa. Eu amei. Ela é maravilhosa. Parece que eu tava conversando com ela, não parecia que ela tava apresentando alguma coisa. Ela é encantadora, ela encanta. Nossa, a audiência vai amar ela. Parecia que ela tava só falando. É, parecia que ela tava só falando. Totalmente natural. Em postura… E ela tava na postura, mas ela não parecia isso, né. Super orgânico, adorei. Nossa, muito, muito boa. Adorei, adorei também. Jornalistona, né. É. Gente… Ela gosta de comunicar, né. Nossa, muito, muito, assim. Achei ela muito boa. Não sei se a Dia TV, assim, vai contemplar o que ela deseja tanto nela. Mas achei ela muito boa, muito boa, assim. É. É isso, gente. Olha, fiquei bem surpreso, hein. 50 pessoas passaram por aqui hoje. Eu também tô bem surpreso, assim, muita gente boa. E é isso, próximo episódio, 20 pessoas vão ser selecionadas. Meu Deus, é. Olha, eu tô feliz de não estar na próxima fase, né. Eu também, porque eu não saberia, assim… Mas fiquei feliz também de poder conhecer os 50. É. É. Legal, gente. A gente espera você na semana que vem, aqui na Dia TV, às 8 horas da noite, com você na Dia TV, a Seleção. Tchau. Hoje, a gente vai criar uma dinâmica de grupo super tradicional nos processos seletivos. Quem vai estar aqui comigo é Bielo e Vitor de Castro. Aquela pessoa que esquece que, a todo momento, a câmera vai estar em todo mundo. É interessante que você mantenha sempre a peteca no ar… Num reality, onde está sendo julgado, você é apresentador. Você topar ser colunista? Não, você tá abrindo mão. Em termos do que foi pedido, não foi entregue. Todos eles mantendo uma energia alta, uma pressão alta. Eu tô assim, com um coraçãozinho na mão, tá? Porque… Uau, o que eu sou? Tchau! Tchau, tchau, tchau.